E aí pessoal, tudo bem? Mais uma série dos vídeos em 3 minutos, onde em até 3 minutos de vídeo eu ensino vocês a tocarem uma música. Hoje a gente vai ver o acompanhamento da música Stay With Me, do Sam Smith, é uma música bem fácil de tocar e bem divertida. Vamos lá? Essa música a gente vai dividir em duas partes, a introdução, que também é a parte A, e o refrão, que também ele faz uma vocalização. Mas são só duas partes. Hoje eu estou usando um teclado menor, é um teclado de 49 teclas, ou 4 oitavas, para provar para vocês que é possível tocar com o teclado menor. Não é ideal, é melhor um teclado com mais oitavas. Mas é como eu sempre digo, é melhor ir um teclado menor do que nada. Vamos começar com a parte A. Vocês vão usar um acorde de Lá menor com sétima, está aparecendo aqui na tela como faz. Depois um acorde de Fá, maior, e depois um acorde de Dó. Eu estou fazendo cada acorde só com 3 notas. Eu acho que soa mais bonito e tem mais a ver com a música. Vamos fazer essa sequência 3 vezes. Lá menor com sétima, Fá, e Dó maior. Depois, Lá menor, Sol, Sol, Si, Ré. Ou pode fazer assim também. Ré, Sol, Dó. Vai ficar um Sol com a quarta. E um Dó. Vou tocar junto com a música essa parte. E agora a gente vai para o refrão, que é muito parecido com a parte A. É um Lá menor com sétima também. Um Fá e um Dó. Duas vezes. Depois, Lá menor com sétima, um Fá, um Dó. Vou segurar 3 tempos. 1, 2, 3. E no quarto a gente vai fazer um Mi com sétima com baixo em Sol sustenido. Que fica isso aqui. Está aparecendo aqui na tela como faz. Ficaria 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São só essas partes da música. Bem simples. Eu vou tocar agora o refrão junto com a música. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e conseguido tocar em casa. Tem sugestão de música? Comenta no canal aqui embaixo. Quer me ajudar? Gostou dos vídeos? Quer incentivar novos vídeos? Dá um joinha aqui embaixo. Se inscreva no meu canal e mostra esse vídeo para os amigos. É muito importante. Me ajuda muito. Para quem quiser um curso mais completo, é só acessar meu site, meu curso online, Aprendendo a Tocar, aprendendoatocar.com.br. E lá vocês têm um curso completo de piano e de teclado. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau.